Olá, sejam bem-vindos então à aula de número 9 desse módulo de missão. Eu tenho aproveitado muito o material, a apostila, tem sido para mim também um ótimo material de revisão das coisas que vemos no seminário. Eu espero que para vocês também tenha sido assim muito proveitoso para adquirir esse conhecimento. Ele tem um fundo muito prático, tudo que nós refletimos aqui é para ser usado no dia a dia, na vida, na igreja. Então eu espero que vocês também estejam participando desse enriquecimento todo da mesma forma como eu estou. Eu espero que essa alegria seja comum para todos nós. Nós temos aqui o tema de estudo número 9, a obra do Espírito Santo na missão de Deus. E a pergunta que nos leva à reflexão hoje, quando o assunto é o batismo, um dos eventos para os quais é preciso olhar no Ministério Terreno de Jesus Cristo é justamente o seu batismo. Qual é a relação do batismo de Jesus com o batismo cristão hoje? Como o batismo cristão pode ser uma estratégia missionária e evangelística? Bom, temos várias perguntas aqui, então nós vamos separar em parte isso. Qual é a relação do batismo de Jesus com o batismo cristão hoje? Nessa questão nós não estamos falando exatamente do ato batismal em si, mas a consequência disso ao longo da vida. Nós vemos que o Espírito de Deus, após aquela teofania bonita que foi o ato do batismo de Jesus, onde a voz do Pai é ouvida desde os céus e o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, então, a partir dali, o que o batismo impulsionou na vida de Jesus? E o que impulsionou foi o caminho da cruz, foi o caminho do sofrimento, não é? Imediatamente após o batismo, Jesus vai para o deserto para ser tentado, né? E ali começa sofrimento, começa cruz, de um jeito muito mais objetivo na vida de Jesus. Portanto, os sofrimentos que Jesus enfrenta a partir do seu batismo, até o final dos seus três anos de ministério terreno, são sofrimentos maiores do que os que ele enfrentou até ali. Tanto que a Bíblia se dedica quase que exclusivamente a falar dessa fase. A vida debaixo do Espírito Santo não é um mar de rosas, ela é, aqui desse lado da eternidade, uma vida de sofrimentos. São sofrimentos, antes de participarmos com Cristo na sua glorificação, primeiro participamos com Cristo na sua humilhação. E aqui, cada um tem uma cruz, digamos assim, para carregar. Qual a relação disso conosco? É olhar para o nosso próprio sofrimento e esperar que como cristãos, nós teremos sim oposição das pessoas, teremos alguma perseguição, teremos várias formas de oposição e isso é de se esperar. Se aconteceu com o nosso mestre, por que não aconteceria conosco? Aquilo que acontece com o cabeça da igreja é de se esperar que aconteça com todo o corpo também, do qual nós somos parte. Portanto, o batismo de Jesus, a sombra disso no batismo cristão é que nós podemos esperar também consolo, como o Espírito Santo é consolador, mas podemos esperar uma vida que vai envolver algum tipo de sofrimento, vai envolver algum tipo de dor e aí cada um tem a sua trajetória de vida. Não cabe a mim dizer qual é a dor e qual é o sofrimento do outro, mas vai ter. E isso não é forma de provar, como infelizmente algumas igrejas dizem, que você está longe de Deus, se você está sofrendo é porque Deus está contra você. Não, de forma alguma, muito pelo contrário, todos os apóstolos sofreram muito. Paulo, olha a vida de Paulo, que escreveu dois textos do Novo Testamento, olha como ele foi sofrido. Antes dele falar, Filipenses 4.13, que as pessoas vomitam por aí sem pensar, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o versículo logo antes disso, o anterior que dá o consolo nisso, e ele vai falar de sofrimento, eu já passei por isso, por aquilo, por aquilo outro, ele faz uma lista de experiências ruins pelas quais ele passou e aí ele conclui tudo posso naquilo que me fortalece, quer dizer, eu posso passar pelo sofrimento porque o Espírito Santo está comigo. Então, essa é a relação. Batismo não significa vida de glória agora, nesse lado da eternidade, significa participarmos também dos sofrimentos do corpo de Cristo. E como o batismo cristão pode ser uma estratégia missionária e evangelística? Bom, novamente, nós não estamos falando do ato batismal em si. O ato batismal é um sacramento. Agora, as circunstâncias que rodam esse ato batismal podem ser usadas em estratégia missionária e evangelística. Os pais levam a criança para ser batizada na igreja. Por quê? Porque hoje está na cultura popular, né? Batiza porque é bom. Ponto. Simplesmente por isso. Aproveite aquele momento. Tem uma família, às vezes, afastada de Deus, afastada da igreja, que está simplesmente indo ali em busca de fazer um rito de passagem, uma tradição social. Por que não transformar isso, né? Numa forma de se aproximar e de abrir um canal de comunicação com aquela família. Então, não é o ato do batismo que é a estratégia missionária e evangelística. O ato do batismo é um ato divino, é um sacramento. As circunstâncias que vão cercar aquele ato, aquela realização, podem muito bem acomodar bons pensamentos de uma estratégia de aproximação, de contato, né? E aí, sim, se tornar uma estratégia missionária, né? Missionária, mas no sentido próprio mesmo, né? O segundo nome que está ali depois da barrinha, evangelística, propriamente. quando a família está necessitada disso, né? Às vezes, pode até não ser a família, mas na escolha de padrinhos, nós vemos que os padrinhos não estão no convívio da igreja. Então, às vezes, a questão evangelística pode não ser para os pais, mas pode ser para os padrinhos. Enfim, o caso concreto que se apresentar diante da igreja é que vai determinar as oportunidades. Mas a grande questão, né? Da missão, no sentido agora evangelístico da coisa, é não perder oportunidades. É estar com o ouvido atento, né? Aonde eu tenho uma oportunidade, opa, apareceu uma chance, é aí que eu vou, né? Essa é a visão, então, evangelística. Porque, no sentido missionário, como nós vimos, né? Administrar o sacramento por si só é missão da igreja. Mas nós podemos fazer dessa missão algo evangelístico em prol das pessoas que estão ali. É isso, então. E aí, né? Claro, a forma de conduta, as questões locais da congregação é que vão ser mais específicas. Essa é a reflexão, né? Não quero me estender demais, dessa vez, nos vídeos, porque a opinião de vocês também é muito importante. Então, aqui é só um direcionamento. Que Deus abençoe os estudos de cada um de vocês. E nos encontramos, né? Pela vontade de Jesus, aí, na próxima aula, então. E aí E aí Obrigado.